Eu sei, foi o amor que fez você me amar Eu sei, que esse amor vai fazer você voltar Espero, que a saudade vá bater no coração E quando ela bater vai sentir que estou te amando E agora, estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora, estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora, estou sozinho reclamando sua ausência E agora, estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te tocar E agora, estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te tocar E agora, estou sozinho reclamando sua ausência A CIDADE NO BRASIL Sua dor virou uma piada Nesta catedral de desenganos Um gole de pinga não consegue te curar Dessa dor tão grande que ninguém pode apagar Vem e diz de uma vez Quem fez isso a vocês Quem trouxe a fome levou todo o pão Vem, também sou infeliz De ver tamanha dor Debaixo deste céu azul do meu país No farol vermelho sob a chuva Vi a tua casa no relento Olho para o prédio e pro homem Qual dos dois é feito de cimento Olhando de cima tudo é lindo de se ver Mas aqui embaixo é guerra pra sobreviver Vem e diz de uma vez Quem fez isso a vocês Quem trouxe a fome levou todo o pão Vem e também sou infeliz De ver tamanha dor Debaixo deste céu azul do meu país Vem e diz de uma vez Vem e diz de uma vez Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Vem morena vem Vem, vem, vem amar Me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena é noite de doar De doar Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito É o sonho mais bonito Que eu podia ter Quero te entregar os teus carinhos Construir o nosso ninho Te adorar até morrer Vem morena vem Vem, vem, vem amar Vem, vem amar Vem, vem amar O seu chão que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena é noite de doar De doar Só você, só você quero beijar Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espera Uma chance sua Esta noite de lua Vem você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afossar O seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar O seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Existem 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 momentos da vida E lembramos até morrer Passados tão tristes Com as mãos No amor Que ninguém consegue esquecer Carrego E carrego uma grande lembrança E um bem que jurou E um bem que jurou me amar Entre as mãos E um bem que jurou me afetive E um bem que jurou me afetive E um bem que jurou me afetive Ao te ver pela primeira vez eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar veigo de menina E fez nascer no peito esta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus olhos Que vontade louca que eu tenho de levar comigo Alá sua boca bonita, mas beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada brigando com você Com outra praia mudei de opinião Amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais Amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É alma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada vem Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz Mas o amor Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada brigando com você Com outra praia mudei de opinião Amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Aceito tudo de você Desta vez Tenho razão Não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais Amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É alma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Jogo de orgulho Nada vem Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz No amor Os dois tem que ceder Os dois tem que ceder Os dois tem que ceder Não vou ficar Até amanhecer De cara amarrada Amanhece a solidão é fera Amanhece a solidão é fera Neste quarto negro Neste quarto negro Neste quarto negro De saudades Sem você Frases que enfeitaram Os meus sonhos Destas velhas cafas tão risonhas Desbotaram todas Com o pranto E chorei Meu sorriso alegre se perdeu Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra roubar Qual um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra me dar Amanhece a solidão é fera E eu aqui no canto Nessa espera Neste quarto negro Neste quarto negro De saudades Sem você Frases que enfeitaram Os meus sonhos Destas velhas cafas tão risonhas Desbotaram todas Com o pranto E chorei Meu sorriso alegre Meu sorriso alegre se perdeu Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com o beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra me dar É paixão ou loucura É paixão ou loucura? Mas o meu desejo Te caça a procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano Que ainda me ama Mentindo pra mim Disfarçando essa dor No pensamento Te sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Vamos ver, Rosário! Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não te esquecer Com vocês Nossos irmãos Chiquãozinho E Chorão 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 No pensamento Te sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Esse amor eu sei Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem E ainda vem Meu coração Me pedir Me pedir Pra não te esquecer Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não te esquecer Obrigado Valeu gente Você sabe que a emoção nossa Tão grande é que você De conta de vocês né Não podia deixar E ter vocês com a gente Compartilhando essa nossa alegria Obrigado de coração Valeu gente São Paulo Obrigado Obrigado Manos Vamos tentar mais uma Só que é o seguinte Vamos fazer mais uma pô Mais uma? Vamos mais uma Vamos lá galera O barulho Tenho ciúme de você Não dá pra esconder E amar assim não me faz bem Como é que eu posso imaginar Em dividir o seu olhar Com outro alguém Tenho ciúme de você Sou louco por você Passo da conta sem sentir E sofro só de imaginar Outra pessoa em meu lugar Te possuir Sou ciumento até demais E nessas horas Sou capaz De magoar Quem machucar Meu coração Eu quero é tudo de você Te dividir só se eu morrer Não tenho culpa Se eu te amo Tanto assim Se eu me acende a paixão E que se dame a razão O que eu mais quero é ter você perto de mim Tenho ciúme de você Sou louco por você Porque passo da conta sem sentir E sofro só de imaginar Outra pessoa em meu lugar Outra pessoa em meu lugar Te possuir Não tenho culpa Não tenho culpa Se eu te amo Não tenho culpa se eu te amo Tanto assim Se eu me acende a paixão E que se dame a razão O que eu mais quero é ter você perto de mim O que eu mais quero é ter você perto de mim Ou eu mais quero é ter você perto de mim Aos gritos eu saí Com raiva de você Mais uma briga foi o fim Vi tudo se perder Falou pra me ferir Você vai querer voltar Gritei vai ser você Quem vai me procurar Vou ter que admitir Você tinha razão Eu pensei que fosse fácil Segurar essa paixão Mas quando dei por mim Já estava em sua porta Pedindo pra ficar Querendo voltar Vai! Brigas de amor machuca a gente Deixa de cabeça quente Mas te amo e o tempo me mostrou Hoje eu sei o quanto estava errado Foi ciúme exagerado Foi excesso de amor Foi excesso de amor Vamos, irmão! Brigas de amor Vai lá! Quero me, vai! Deixa! Vai lá e vem! As mãozinhas pra cima assim Os apaixonados Vamos lá! Hoje eu sei o quanto estava errado Foi ciúme exagerado Foi excesso de amor Há tanta luz Em teu olhar Há tanto amor Em tuas palavras Se algo anda mal Basta abraçar-te Que num instante Tudo se vai Nada é igual Ao teu sorriso É tão real Tua alegria E junto a ti Eu viveria Por toda a vida Sabe que eu Te quero com todas as forças Te quero com toda a minha alma Te quero sem razão Sem tanta explicação Te quero Como eu te quero Na palma da mãozinha, vai! Te quero Com toda a minha alma Quero ouvir! Mais uma! Você! Te quero Com toda a minha alma Te quero Sem razão Sem tanta explicação Te quero Eu só Te quero Eu só Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você, me diz como vai ficar, ver suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer? Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar, se a música que antes tocava, tá de novo a tocar, não tem jeito, mesmo até seus efeitos, E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo, todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora, é uma situação que não tem quem dê conta, é pau brada, encloido, que bate e desmonta Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você, me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui é para a tegem cair, se Frepleta! Tudo aqui lembra a você, me diz como vai ficar. Vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer. Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau prata em doido que bate e desmonta. Fomos água do mesmo frasco Com gotas de um mesmo licor Um para o outro nascemos perfeitos, amantes, loucos de amor Ela foi a minha pequena E eu fui seu passarinho azul Até que a tal liberdade Soltou minhas asas Navegar novos mares Se eu fui e hoje Ela me ama Eu sou louco por ela Daria vida para tê-la aqui Mas o destino me levou tão longe E ela cansou-se de esperar por mim Hoje nós sofremos calados Cada um novos mares Cada um no seu desabor Boca para tê-me em seus braços Me busca nos braços Do seu novo amor Nós somos dois passarinhos Frente a frente em gaiolas iguais Pusco por ela Pusco por ela Na outra tentando viver Mas ninguém substitui você E hoje Ela me ama Eu sou louco por ela Daria vida Daria vida para tê-la aqui Mas o destino me levou tão longe E ela cansou-se de esperar por mim Mas o destino me levou tão longe E ela cansou-se de esperar por mim O sol e a chuva se encontraram Nossas vidas se tornaram Nossas vidas se tornaram Uma só Dez minutos de ternura Um olhar milhões de juras Embargando nossa voz Falar nem era preciso Já existia um compromisso No instante ali nascer Como o sol amava a chuva Te cobrir com minha blusa E o amor aconteceu O arco-íris foi surgindo A chuva e o sol se despedindo Era o fim de entardecer Num instante me abraçava Percebi que já te amava E não ia te esquecer Mas o tempo foi passando Tudo ali foi terminando E eu e você parti Hoje eu busco o sol e a chuva Procurando-te nas ruas Mas eu nunca mais te vi Falar nem era preciso Já existia um compromisso Já existia um compromisso No instante ali nascer Como o sol amava a chuva Te cobrir com minha blusa E o amor aconteceu O arco-íris foi surgindo O arco-íris foi surgindo A chuva e o sol se despedindo Era o fim de entardecer Num instante Num instante me abraçava Percebi que já te amava E não ia te esquecer Mas o tempo foi passando Tudo ali foi terminando E eu e você parti Hoje eu busco o sol e a chuva Procurando-te nas ruas Mas eu nunca mais te vi Você faz o meu sangue Perder transbordando nas veias Você molha a boca Me chama Depois me incerteia Você tem mil segredos na mesa Você tem mil mistérios na cama Como fera me prende Entre as garras Me devora e me ama Você tem o prazer E o poder de dizer Vem menino Você tem bem na palma Das mãos O meu frágil destino Você tem a medida exata Que eu preciso Em uma mulher Se excedendo na base Me mata de amor Quando quer Você é desejo É nome de beijo É paixão É luz de vergonha É luz de vergonha Sempre os meus olhos Glareando o meu coração Você é o vinho É ceia de frutas na manhã É calicimento na ternura É a certeza É a certeza E me dando a maçã Você tem o prazer E o poder de dizer Vem menino Você tem bem na palma Você tem bem na palma Das mãos O meu frágil destino Você tem a medida exata Que eu preciso Em uma mulher Se excedendo na base E me mata de amor Quando quer Você é desejo É nome de beijo É paixão É luz de vergonha Entre os meus olhos Glareando o meu coração Você é o vinho É ceia de frutas na manhã É calicimento na ternura É serpente me dando a maçã As montanhas se escondem Entre as nuvens E meus olhos E meus olhos se escondem Entre os seus Dissolvemos Qual um cheiro No dilúvio Esse amor gostoso Que é um bom de Deus Seu abraço Me envolve Feito forca Feito algema Feito toda Feito nó Nosso amor É um cheque E só Deus e nossa Pra sacar Todo prazer Seu amor Seu amor É um cheque Que só Deus Que só Deus Pra sacar O veneno Ninguém melhor Ninguém melhor Ninguém melhor Que nós Pode saber o que é o amor Ninguém melhor Que nós Pode viver Ninguém melhor Ninguém melhor Que nós Pode saber O que queremos Ninguém melhor Por favor Ninguém melhor Se a solidão Que só nós 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 Pare com isso, vem ficar com mim Esquece que pensou em despedida Pare com isso, vem me dar um beijo Eu te quero tanto em minha vida Não, não diga essa palavra Entre nós, navegando E nem pense em ir embora Não se joga tudo fora O Havaí não existe amor Pare com isso, vem ficar com mim Esquece que pensou em despedida Pare com isso, vem me dar um beijo Eu te quero tanto em minha vida Toda vez que eu penso em você Haja saudade do sonho É tão grande amor que eu sinto Nem dá pra explicar E pensar que um dia te dei toda a felicidade Mas você por orgulho ou pirraza Jogou pelo ar Mesmo assim o coração bate por Haja saudade Sorrisando em saber que um outro tomou meu lugar E desfruta de tudo daquilo que é meu na verdade Quando lembro machuca por dentro Não consigo aguentar Haja saudade Por mais que eu tenho que esquecer de você Porque você não consigo Porque você não larga esse cara E volta comigo Só assim com você lado a lado Eu encontro a saída Mesmo assim o coração bate forte Haja saudade Haja saudade Haja saudade Só me sangue em saber que um outro tomou meu lugar Que desfruta Que desfruta de tudo daquilo que é meu na verdade Quando lembro machuca por dentro Não consigo aguentar Haja saudade Haja saudade Eu sofro em saber que você tá fazendo com ele As coisas que eu te ensinei tá fazendo com ele Tá pintando e botando, esquecendo que sou sua vida Haja saudade Por mais que eu tenho que esquecer de você Não consigo Porque você não larga esse cara E volta comigo Só assim com você lado a lado Eu encontro a saída Não, eu não posso culpar-te Se o meu coração Se apaixonou por ti Não, eu não posso culpar-me Se esta imensa paixão Tomou conta de mim Tu, pôs-se meu ombro amigo E dividi contigo As minhas amarguras Eu, que fiz deste meu peito O divã mais perfeito As tuas desventuras Não, não existe um culpado Porque simplesmente Este amor nasceu E tudo que sei É que me perdi Que não vivo sem ti E quero ser só Deus Foi o nosso destino Temos teus amigos E amantes depois E para ser sincero Oh meu grande amor Assim é bem melhor Para nós dois Não, não existe um culpado Porque simplesmente Porque simplesmente Este amor nasceu E tudo que sei É que me perdi É que me perdi É que me perdi E não vivo sem ti E quero ser só Deus Por ser Por ser sincero Por ser sincero Por ser sincero Oh meu grande amor Assim é bem melhor Para nós dois Para nós dois Que me perdi Um vestido teu Sobre o travesseiro E dormi contigo Em meu pensamento Pela noite adentro Sentindo teu cheiro Uma hora dessas Qualquer solução Serve ao coração Que ama pra valer Até um vestido Trazendo conforto Quando ele exala O cheiro do corpo De alguém que se ama E não se pode ver Mas pra meu castigo Este teu vestido Também traz saudade Eu tento dizer Ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desisteiro E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano Ao meu coração Mas pra meu castigo Este teu vestido Também traz saudade Eu tento dizer Ao meu coração Ao meu coração Que está tudo bem Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano Ao meu coração Eu não sei Em quantas noites Eu te desejei Em quantos quadros Eu te desenhei Satisfazendo Minha fantasia Eu não sei Se ainda sou o mesmo sonhador Se derrona falar Do meu amor Nas noites Sem a sua companhia Meu amor A solidão A solidão Tomou conta de mim A emoção Tão cedo Teve fim O sonho Mais bonito Foi embora Meu amor Não sei Não sei Tão cedo Tão cedo Tão cedo Tão cedo Tão cedo Teve fim Tão cedo 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 Tão cedo